Faz a Bela, gente, andando. Ela vai, 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 vai pra trás e até bater em algum lugar. Vem agora com a mamãe! Vem pra frente, nenê, agora! Deixa eu ver, ó, esperar bater. Agora vem! Venha pra cá! Vem aqui com a mamãe! Venha, nenê, venha! Ó, Xuxa! Vem! Doce, doce, né? Venha, meu nenê, venha! Venha, você não vai bater! Vem pra cá! Vem! Isso! Vem aí, minha princesa! Deixa que ela enjoo e vai, vai, vai pra trás e bate! Vem agora pra frente! Cadê, meu nenê? Vem, nenê, vem! Acabou de andar um montão ali, gente, pelo que eu não tava com a câmera. Vem aqui, meu nenê! Venha, princesinha! Venha! Sabela! Vou esconder aqui, pessoal, vem! Sabela! Cadê, Isabela? Cadê, Isabela? Vem aqui, meu nenê, meu nenê, meu nenê, minha gorda! Venha, minha preta do coração, venha! Tou, vai bater nesse carro, vem que você consegue, mora, manobrar ele! Já hoje veio um montão retinho lá, ó! E vai, 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 vai! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Deixa, cachucha! Que coisa linda! Você tá andando no negocinho pra frente, descobriu que ele vai pra frente também? É, ó, vai, 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 vai pra frente, você bateu em algum lugar. Já começa a vir pra frente. Agora vem pra frente! Vai! Ó! Ah, ah! Ela aprendeu a fazer isso hoje, gente! Que linda! Ai, que linda você! Ele tá andando? Então tá bom, galera, um beijo! Opa! Esse rolar? Não, então um beijo, tchau!